TV Digitalks no Atom aqui, cheia de conteúdo. Estamos entrevistando Albert da Costa, que vai falar um pouquinho pra gente sobre realidade virtual aumentada e mista. Me explica um pouquinho qual é essa diferença, qual é a diferença de todas essas termologias. É, as pessoas ainda confundem um pouco esses termos novos, são tecnologias bastante novas. Se você pegar a realidade mista, surgiu com alguns projetos nos Estados Unidos, mas a Microsoft acabou de lançar um óculos que chama Orolens, que é um óculos de realidade mista. O que é realidade mista? Você está aqui nesse cenário, eu estou vendo você e daqui a pouco aparece aqui seu nome, seu perfil de compra, quantos anos você tem. Ou seja, a realidade aumentada usando um óculos. Então é uma realidade mista, porque eu tenho elementos virtuais e elementos reais, por isso que chama realidade mista. A realidade virtual seria eu totalmente imerso em uma realidade totalmente inverídica. Ou seja, eu estou dentro do ambiente 100% virtual. É difícil a gente simplesmente falar, porque quando você coloca o óculos aí, você realmente sente que você está em uma outra atmosfera. Então eu consigo, colocando um óculos, te transportar, por exemplo, para dentro de uma nave espacial. Você consegue andar dentro dela, você consegue tocar nesses objetos. A realidade aumentada, por exemplo, eu posso pegar essa caneca, filmo com o celular e eu trago um aumento de conteúdo dele. Então vamos supor que eu tenho um produto, uma caneca, eu quero vender essa caneca. Eu posso, filmando com o celular, trazer quais os adjetivos dessa caneca. Por que ela é útil para mim. Eu posso fazer um bonequinho, sair daqui e falar isso para mim. Então assim, são várias aplicações. Eu posso pegar um catálogo de uma casa e fazer a casa aparecer em 3D em cima. Então são várias aplicações que vão mudar, acho que bastante a forma das pessoas venderem as coisas, fazerem negócio. O mercado B2C, o mercado B2B vai ser bastante afetado com isso. Falando um pouquinho em mercado B2C, mercado B2B. Como as empresas estão olhando para essas tecnologias? Elas estão de uma forma prática adentrando a esse mercado? Ou as empresas ainda têm uma certa resistência, é muito esporádico, são ações muito pontuais que acontecem dentro das empresas? Eu sinto que ainda tem uma dificuldade até das equipes de criação da agência criar conteúdo para isso. Das empresas entenderem para que serve isso. Aqui no Brasil isso é muito novo, tem poucas empresas que produzem, por exemplo, conteúdo para a realidade virtual. Eu também faço pesquisa na Universidade Americana, que se chama Universidade Clansom. A gente faz pesquisa lá na área de computação voltada ao humano. Lá, por exemplo, eu tenho um projeto com uma empresa que se chama Kimet, que é uma empresa que faz capacitores. E a gente faz um projeto de treinamento usando realidade virtual. Eles precisavam treinar pessoas ao redor do mundo de como utilizar um processo de uma máquina específica. Então a gente criou a máquina em realidade virtual, manda os óculos para o mundo inteiro antes que a máquina chegue lá na realidade. Então assim, cada vez mais isso vai ser do cotidiano. A Amazon tem um outro projeto que você coloca o óculos de realidade virtual e aparece em volta de você numa loja só os produtos que você está acostumado a comprar. Então pensa, você vai às vezes num shopping e aparece um monte de roupa que você nunca comprou, você não tem interesse. Não é do seu estilo, entendeu? Imagina você entrar numa loja, colocar um óculos e aparecer uma série de roupas que você gosta. E você poder ir lá pegar, olhar mais de perto. É óbvio que você não vai poder vestir porque é uma roupa virtual. Mas e a partir daí o vendedor já traz aquela roupa para você, em vez de você ter que olhar milhares de coisas numa loja gigantesca. Então acho que esse futuro cada vez mais vai estar presente na vida das pessoas. As pessoas ainda confundem realidade virtual de visualização 360. Então a gente escuta aí muito, ah, é uma experiência VR, vem ver esse projeto VR em feiras, em eventos. Mas é aquele óculos Samsung Gear que você vê um filme 360. Então você consegue se transportar para o lugar, mas você não consegue pegar, interagir. Eu acabei de fazer a palestra aqui no DigitalX e a gente mostrou um case, onde não caça palavras, onde a pessoa consegue tocar nas palavras. Entendeu? É um case da Porto Seguro, está no nosso site, no site do WebEleven. Você pode entrar e ter acesso a ele. E aí você consegue entender um pouco mais essa diferença de você estar numa realidade virtual ou você está simplesmente vendo uma realidade em 360. A experiência é difícil da gente falar. Mas quando você sente, você vai entender o que a gente está tentando dizer. Eu ouço muito as pessoas dizerem que ainda é um incômodo a questão do óculos, dessa utilização de uma ferramenta em si para se ter acesso à realidade virtual, para se ter acesso ao 360. Existe alguma nova tecnologia, alguma inovação aonde irá diminuir essa peça em si, vamos dizer assim, essa ferramenta de utilização para ficar um pouco mais leve a experiência? Falando especificamente de realidade virtual, porque senão a gente teria que abranger uma série de tecnologias. Na realidade virtual, o primeiro equipamento, que eles chamam Retina Display, que é um display para retinas, ele era um trambolho gigantesco e tinha uma máquina por trás tremenda. Hoje a gente tem alguns dispositivos, como o HTC Vive, que você precisa ter um computador normal, você tem o cabo e coloca aquele óculos, mas tem um cabo. A HTC e a Oculus Rift acabaram de lançar equipamentos sem cabo. Então você coloca simplesmente o óculos e você consegue entrar numa realidade virtual e interagir com os objetos. Eu acho que cada vez mais, com o avanço da tecnologia, isso vai ficar muito mais simples de ser utilizado. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas esterem em casa para jogar games e fazer qualquer tipo de coisa. A universidade também a gente faz muita pesquisa de base, para entender se a sensação de distância dentro da realidade virtual é igual à sensação de distância fora da realidade virtual. Então a academia vem evoluindo bastante nesse sentido. Outra coisa que a gente pesquisa lá são tangible interfaces. Ou seja, eu posso criar um objeto em 3D, imprimir numa impressora 3D e dentro da realidade virtual eu tocar num objeto real. Então, por exemplo, eu poderia colocar essa caneca dentro da realidade virtual e você pegar ela e tocar. Você está tocando a física, mas você está vendo ela dentro da realidade virtual. Então, assim, é muita coisa nova que está surgindo. Eu acho que a gente tem que ficar bem antenado para ver como isso se aplica ao seu negócio. As empresas que eu tenho tentam criar projetos de experiência de marca, projetos que melhorem a capacidade de venda. A gente mostrou ali também um case com a Coca-Cola, onde a gente usa a realidade aumentada para mostrar como deveria ser a apresentação de uma geladeira da Coca-Cola Fensa. E depois a gente usa machine learning e reconhecimento de imagem para ver se aquilo está correto no ponto de venda. Com isso a gente usa uma série de tecnologias para quê? Aumentar a venda de Coca-Cola. Teve até uma declaração dada lá pelo gerente de marketing da Coca-Cola, o Tarcísio, que é o responsável desse projeto, que isso resultou numa melhora de vendas do produto dele no ponto de venda. Então, assim, eu acho que as tecnologias não podem ser só conceituais. A gente tem que realmente fazer elas criarem resultado para a gente, para as nossas empresas. Esse processo de fazer o trabalho de realidade aumentada, quando eu decido que eu quero fazer um trabalho desse dentro da empresa, com uma área de marketing, vocês estruturam isso de uma maneira de entregar apenas a solução ou vocês se preocupam com toda a jornada de experiência do cliente ali dentro? A gente faz tudo, inclusive a gente leva os equipamentos e está lá para dar todo esse apoio. Mas nem sempre a empresa precisa saber qual tecnologia ela vai utilizar. Normalmente a gente trabalha perguntando qual é o seu problema. Ótimo. O meu problema é que eu não consigo manter os meus pontos de venda com a geladeira correta. E aí a gente tenta ver qual tecnologia se adapta a melhorar isso. Então é isso que a gente se propõe a fazer. Traz o problema para a gente. Você entende da sua empresa, entende quais são os seus problemas. A gente entende de tecnologia. Vamos somar forças e tentar ver se as nossas ideias de tecnologia te ajudam a resolver o problema. É um trabalho feito a quatro mãos. Uma coisa que eu acho que as pessoas têm que entender é que isso não é mais tão caro. Então assim, não são projetos de milhões. São projetos de milhares, entendeu? A gente tem algoritmos hoje de reconhecimento de imagem da Amazon, do Google. Isso aqui são gratuitos. Não é o WebLaven que vai criar um algoritmo de reconhecimento de imagem para usar no seu projeto. Não, a gente vai pegar o que já existe e vai adaptar. Então cada vez mais isso está acessível para todo mundo. Albert, quais segmentos que passam pela sua empresa são mais aderentes a esse tipo de tecnologia hoje? Que você entende que tem uma facilidade melhor para a aceitação e consegue explorar isso de uma forma mais bacana junto ao mercado? Eu acho que não tem um segmento que se adapta. Acho que tecnologia se adapta a qualquer segmento. Realidade virtual, realidade aumentada. Todo mundo tem um catálogo. Eu posso fazer um catálogo com realidade aumentada. A gente atende clientes como Porto Seguro, Coca-Cola, CNA. Tem várias empresas, Mistral. Então a gente atende várias empresas de vários segmentos. E-commerce, de vinho, venda de bebida, distribuição de bebida. A gente atende uma seguradora. Então assim, não tem um segmento que se adapta mais ou não. Mas é bem mais uma orientação para o consumidor final. Ou existe cases já utilizando para B2B, vamos assim dizer? Tem cases B2B também. A gente fez um projeto usando realidade aumentada, onde mostra em uma máquina pontos onde a temperatura está alta. Por aí vai. Então assim, dá para usar para qualquer coisa. A sua pergunta é legal para a gente tentar mostrar essa abrangência. Mas é difícil aqui em segundos listar milhares de ideias para qualquer segmento. Não tem limite. Acho que a tecnologia não tem limite. Realidade virtual é utilizada, por exemplo, para diminuir dor em pessoas com câncer. A gente tem uma pesquisa dessa na universidade. Então a gente o que faz? Transporta ele para uma realidade virtual ou de meditação ou no ambiente com água. E aí a gente tenta diminuir a quantidade de remédio que ele utiliza, porque a morfina prejudica no tratamento. Ou para queimados. Então tem uma pesquisa científica que usa realidade virtual, onde quando vai trocar o curativo da pessoa, que é o momento de maior dor, ele está dentro da água. Então ele está se vendo dentro da água e está sentindo dor da queimadura. Então alivia a dor. Isso é pesquisa científica, que tem a comparação de pessoas que não utilizaram e que utilizaram. E qual o grau de dor que ele diz sentir. Então assim, os dois grupos é uma comparação, usando os modelos estatísticos. Então é algo real. Por isso que eu falo que é infinito, assim. Não dá para você precisar onde pode ser utilizado. Maravilha. Para finalizar, me diga quais são as dicas que você daria para quem quer vir a trabalhar com esse tipo de tecnologia. O que ela precisa se preocupar para ter uma boa experiência junto aos clientes. São dois aspectos, assim. Você pode, se você quer ser um especialista nisso, estudar. Eu sou economista, fiz MBA em Finanças, fiz mestrado em Economia, fiz doutorado em Tecnologia e estou fazendo pós-doutorado em Pesquisa nos Estados Unidos. Para você conseguir aplicar tecnologia, você precisa entender dela. Então estudar nunca para, eu continuo estudando minha vida inteira. Pensando no aspecto da empresa, para usar isso e tentar aplicar, é chamar pessoas de mercado, pessoas que conheçam, chamar outras empresas. É óbvio que um médico não vai se especializar em tecnologia, não vai entender. Então chama, chama a gente, chama outras empresas, tem outras empresas do mercado que fazem isso. Vamos sentar, conversar, ver o que é possível fazer e trabalhar junto. Acho que é, hoje em dia é networking, conexão, é globalizar, colaboração. Acho que a gente tem que trabalhar junto para atingir o resultado bom para todo mundo. Maravilha. Obrigada pelo seu momento aqui com a gente. Obrigado a você. Espero que você possa aproveitar o nosso evento aí. Estou gostando bastante. Até a próxima. Obrigado.